Eles viraram para mim e falaram assim, irmão Carlos, você nunca vai mais alto. Mas por que? Você é preto, pobre e louco. Meu Deus, eu sou. Não foi como assim, né? Você nunca vai mais alto. Você é diferente. Aí eu fiquei meio triste, porque Jesus usou uma cérebro para falar assim, não atrapalho contra a lógica. Vou te dar uma perda para você passar. Eu vou te prosperar na terra, eu vou te dar algo que eles não têm. Agora, um dia, você está abandonando uma década e eu vejo a minha semente. Eu vejo a minha semente, eu vejo a Jesus aqui para o meu casamento, aqui para a criança, aqui para a casa.